Pessoal, a esquerda sentiu o golpe da tal da PEC das bondades, hein? Vamos entender como que isso tá prejudicando o Lula, como isso tá ajudando o Bolsonaro, e o melhor, como parece que realmente não vai impactar no teto de graços. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lufi77, Açúcar Azulado e várias outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Temos uma coluna aqui no Valor da Maria Cristina Fernandes, que chama a PEC de PEC do desespero, o que te dá um desespero da esquerda, tá? Deve ser, né? Só pode ser, porque o que ela fala em seguida é justamente como essa PEC emparedou o PT. Por quê? Porque o PT tava justamente apostando num discurso de aliviar o teto de gastos, de dar dinheiro, de abrir dinheiro para a população, de melhorar o Bolsa Família e coisa e tal. E agora esse discurso ficou velho, porque o Bolsonaro tá fazendo exatamente isso já imediatamente, né? E pior, o Lula ficou com a parte pior desse acordo. Por quê? Porque do plano de governo do Lula tá realmente revogar o teto de gastos. E Bolsonaro fez isso sem mexer no teto de gastos. Então, nem dá pra acusar o Bolsonaro de tá causando inflação, porque ele não está imprimindo dinheiro. E sim, eu sei que muita gente questiona isso, e eu mesmo quero ver, falei mesmo no outro vídeo, eu quero ver no final do ano, quando fechar a contabilidade do ano geral, se realmente ficou no positivo. Mas é o que tá dizendo o Paulo Guedes, e ele diz de onde é que tirou o dinheiro, né? E daí, é o que o pessoal tá perguntando, pô, como é que pode, de onde é que vocês tiraram esse dinheiro todo aí pra bancar 40 bilhões sem ferir o teto de gastos e coisa e tal? E o que ele explicou foi justamente o que fez diferença, foi o lucro da Petrobras. Os dividendos da Petrobras sozinho esse ano foram 33 bilhões, mais 15 bilhões do BNDES. Então, estamos chegando a quase 50 bilhões e uma PEC de 41 bilhões, ou seja, ainda sobrou dinheiro no final das contas. O fato do Bolsonaro ter entrado e ter saneado as empresas estatais, saneado a Petrobras, deixado o BNDES independente, sem fazer negócio com outros países no mundo, com Cuba, Venezuela, essas coisas todas, fez com que o banco tivesse lucro e no final das contas, olha que beleza, né? Então, parece que foi isso. Esse é o segredo do Paulo Guedes, por que vamos ter essa PEC sem isso mexer no teto de gastos. Como a gente falou outro dia, o próprio Paulo Guedes admitiu que estava preocupado. Por quê? Porque ele sabe como é que funciona o Congresso. Tomando um negócio pra lá, o pessoal vai mexer, não vai ficar naquilo, né? E o grande medo dele era que chegasse lá no Congresso 41 bilhões e saísse de lá 120, 130, e quase aconteceu isso. O pessoal queria incluir auxílio Uber e coisa e tal, mas ficou nos 40 bilhões, então tá dentro do orçamento que eles tinham sem mexer no teto de gastos. E aquilo que eu acho que é muito importante ressaltar. Eu sou totalmente contrário ao governo imprimir dinheiro. Isso causa inflação, isso é ruim pra economia como um todo. Seria algo que prejudicaria o Brasil em 2023. Agora, dado que está dentro do teto de gastos, dentro do orçamento federal, é dinheiro extra, não tem melhor coisa que o governo pode fazer com o dinheiro dele do que dar pras pessoas. É a melhor alternativa mesmo. Então, no final das contas, não estou vendo nada de errado com essa PEC. De novo, quero ver a contabilidade no final do ano pra ter certeza disso. Mas, aparentemente, de fato, eles não vão ter problemas com isso, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal do PT aqui fica apavorado, porque mostra o quanto que isso emparedou o Lula. O Lula não tem agora como falar de benefícios, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o público acabou de receber um benefício enorme do Bolsonaro. Da mesma forma como o Lula não pode mais agora criticar combustível. Por quê? Porque, caramba, o combustível tá baixando, o preço nas bombas tão baixando, tá nível de junho do ano passado. Ainda tá alto, é verdade, mas no final das contas... Aliás, vou fazer só um parênteses aqui pra você ver como é que a gente paga imposto nesse país, né? Bastou abaixar o imposto pra tirar um ano de inflação dos combustíveis. Um ano. Era só imposto. E ainda ficou 17% ainda. Os Estados ainda ganham uma boa grana com combustível, né? Tinha que tirar tudo. Mas, enfim, no final das contas, olha que beleza que foi essa jogada da PEC das bondades do Bolsonaro pra evitar a volta do Lula, né? E pra evitar a volta da terceira via também. Porque a terceira via também, o pessoal lá, Ciro... Pô, não tem ninguém bom ali, só tem merda ali. Todo mundo pandemínio, todo mundo com ideias liberais meio capengas. Na boa, entre aquilo ali, Bolsonaro... Bolsonaro é meio merda também na questão da Rússia. Lá fez umas besteiras grandes nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas, tirando isso, o resto ele tem levado as coisas muito bem, né? Enfim, e outra coisa que eles até lembram aqui, né? Que essa redução do combustível tá sendo agora, mas foi só pelo Brasil, pela redução de impostos. O que vai acontecer agora? O Biden estava... ele está neste momento lá na Arábia Saudita, teve vários encontros, esteve em Israel, esteve na Arábia Saudita, tá fazendo um tour ali no Oriente Médio. E o que ele tá negociando com esse pessoal todo é justamente o aumento da produção de petróleo. Ou seja, a Arábia Saudita deve aumentar a produção de petróleo. É incrível como, pra eles, isso é muito fácil. A Arábia Saudita tem uma reserva enorme de petróleo e é uma reserva extremamente fácil de explorar. Você fura um poço ali, em dois dias, o poço tá produzindo petróleo. Tô exagerando, tá? Mas é rápido fazer esse tipo de coisa. Então, vão começar, vão aumentar a produção de petróleo, o que deve levar à queda do petróleo mundial. Imagina se a gente assiste agora, até o final do ano, a gasolina caindo cada vez mais e a gente chega na eleição com uma gasolina de lá de atrás muito mais barata do que tava, né? Vai ser uma coisa, realmente, que vai ser uma vitória pra Bolsonaro impressionante nessa história toda. E, no final das contas, também tem a conta de luz que vai bater agora, que vai estar com redução do ICMS. A próxima conta de luz que você receber já deve ter um valor um pouco menor, depende um pouco do ciclo da medição da empresa, né? Porque, lógico, o que ela mediu no mês anterior, ela tem que pagar ainda o ICMS antigo, né? Mas só a partir daqui que deve ser o ICMS novo. Enfim. E daí eles estavam falando aqui também que até na hora de dizer o que o Lula vai fazer pra contra-atacar nesse assunto, o PT não consegue se entender. Eles estavam com um programa de renda básica de 190 reais pra cada uma das crianças e jovens até 18 anos. Ou seja, o governo ia dar uma mesada pra quem tem menos de 18 anos de 190 reais. É a ideia do imposto negativo do Friedman, mas só pra menores de 18 anos. E aí, ou seja, o filho do rico vai ganhar também? Vai. Mas o filho do rico meio que não faz diferença pra ele de 190 reais. O filho do pobre vai fazer uma diferença enorme. E com isso, você tem um programa que é extremamente barato de implementar e coisa e tal. Aí o que aconteceu? O pessoal falou assim, ah não, mas não pode porque tem a marca do Bolsa Família. O PT tá apegado à marca do Bolsa Família e com isso não consegue sair disso daí. E realmente esse é um problema que o Lula tem. O Lula, se você reparar, ele não tá trazendo nada novo, ele não tá prometendo nada novo. Ele tá tentando jogar a coisa pro passado, dizer que no passado era melhor e coisa e tal. E essa situação é altamente questionável no final das contas. Enfim, outra coisa. Outra coisa importante, né? O Lula tava com esse negócio de não, vamos dar dinheiro e coisa e tal. Agora o Bolsonaro fez o auxílio, eles pensaram assim, ah não, vamos agora entrar com o papo da austeridade. Que nós vamos ser austeros, não vamos gastar dinheiro demais e coisa e tal. Só que aí o pessoal fala, pô, mas você tá querendo ser austero, mas vai furar o teto de gasto? Então, pô, que história é essa? Como vai ser austero com um teto de gasto, né? Enfim, o pessoal tá preocupado aqui, eles tão se agarrando no final. De novo, é o que eu tô falando, hein? Os petistas tão tranquilos, tão dormindo porque tão sonhando com o Datafolha. Pega o Datafolha, pega o jornal da Folha de São Paulo, dobra, bota na travesseira, você aí dorme, um sonho lindo. Sonhando com diferença de dois dígitos de Bolsonaro e coisa e tal. Eles tão se apegando aqui que agora a gente tá muito em cima da eleição, não vão conseguir virar, o Bolsonaro não vai conseguir virar os votos todos e o Lula vai ganhar a eleição porque o Bolsonaro não vai conseguir virar os votos todos. Continua sonhando assim, petista, sonha mesmo com o Datafolha, estou contando com o seu sonho. Enquanto isso, Bolsonaro, que não tem nada com isso, tá fazendo lá a campanha dele, fazendo as carreatas, as motossiatas dele. Isso aqui é em Natal, gente. É uma coisa impressionante. É uma motossiata enorme e isso daqui é em Natal, no Rio Grande do Norte. É dentro de um reduto do PT que Bolsonaro tá fazendo lá essa manifestação enorme. E como eu falei pra vocês, essa jogada da motossiata foi uma jogada bacana do Bolsonaro. Porque eu vi quando aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro foi a primeira, vocês lembram? O pessoal ficou apavorado. Passa a moto o tempo todo, não para de passar a moto. Isso dá uma imagem pro pessoal que tá assistindo que é uma coisa monstruosa. E realmente é. Aqui no Rio foi uma quantidade enorme de moto mesmo. E no final das contas é isso daí. Foi uma jogada de marketing excelente essa. Bolsonaro tem usado isso. Fez essa motossiata enorme em Natal ontem. Aí depois à noite ele foi pra Fortaleza. Aí fez outra motossiata enorme em Fortaleza também. Olha só. Impressionante mesmo. Na terra do Ciro Gomes, na terra do coroné. Bolsonaro tá indo lá e mostrando a popularidade dele. Realmente impressionante o apoio do Bolsonaro. De novo. No Nordeste. E veja, isso aqui tem um efeito. Porque esse tipo de informação circula entre as pessoas. As pessoas falam. Caramba, quantidade de moto e coisa e tal. Isso acaba levando muita gente a repensar o apoio a Ciro Gomes ou a Lula. Enfim, é algo que realmente é muito positivo. O Bolsonaro tá num momento muito bom da campanha. Num momento certo. Agora que a campanha vai começar, na verdade, começa agora 16 de agosto. Falta um mês aí. E outra boa notícia lá no Ceará é que o candidato do Bolsonaro, o capitão Wagner, deve tirar a família Gomes lá do governo do estado. Olha aí. Mais um estado que vai ter um aliado de Bolsonaro. O Bolsonaro tá caminhando pra não apenas ganhar a presidência, mas fazer pelo menos alguns estados-chave muito importantes. Ele já tem Minas Gerais com o Zema. Que o Zema, a gente sabe, faz um cozinho doce ali de dizer que é do novo, que apoia não sei quem. Mas, no final das contas, apoia o Bolsonaro, tem acompanhado o Bolsonaro nas políticas todas. Rio de Janeiro, do mesmo jeito. São Paulo deve dar o Tarcísio. E o Ceará também. Ou seja, tem um monte de candidato bolsonarista bem nos estados. Tem tudo pra Bolsonaro dominar a política nos estados e na presidência da república. Essa estratégia do PT de apostar tudo em Lula e abandonar os estados pode custar caro pro PT. Vai acontecer com o que eu falei. Vai acabar o PT sem a presidência da república e também sem apoio em nenhum estado, sem nenhum governo estadual. Lógico, a questão dos deputados federais ainda é uma coisa importante. Deputados federais e senadores. O quanto que Bolsonaro vai conseguir fazer de assembleia, porque isso também é importante pra ele ter alguma sustentação lá. Vamos ver como é que a coisa caminha. Bom, isso aqui é besteira. O Bolsonaro disse que é presidente de quem usa bandeira vermelha e foi vaiado. É, mas em tese é. Ele é presidente de todo mundo. Então ele não falou nenhuma mentira. Mas enfim. Agora, aqui vem outro também, outro esquerdista chorando aqui com Lula parado. Bolsonaro está com viés de alta em São Paulo. Falando dos mesmos problemas que a gente falou lá. Que essa PEC das bondades deu uma trava no Lula. Não só a PEC das bondades. Eu acho que foram duas PECs que Bolsonaro aprovou rapidamente. Achei impressionante isso. O Pacheco e o Lira. Os dois conseguiram aprovar. O Lira até que é aliado do Bolsonaro. O Pacheco nem tanto. Eu imagino que o que foi de acordo ali foi aprovar aquela PEC da Aldir Blanc. Que foi dinheiro para produtores e coisa e tal. E mais alguma coisa aí de empresa de ônibus. Que deve ter sido o custo que o Pacheco cobrou para aprovar essas PECs. Mas o fato é que Bolsonaro aprovou essas duas PECs. Que deram realmente um nó no Lula. Um nó estratégico. E aqui de novo o cara vem nessa. No final reclamando da questão lá em São Paulo. Porque o Tarcísio está crescendo. E o Tarcísio crescendo. Ele puxa mais votos para Bolsonaro. A questão da queda dos combustíveis. Isso ajudou muito o Bolsonaro em São Paulo. No Sudeste como um todo. E no final das contas vai acabar ficando... De novo. Ele termina aqui. Mais uma vez sonhando com o Datafolha. Botou lá a Folha de São Paulo dobradinha. Dormiu lá direitinho. Sonhando com o Datafolha. Não, ainda tem uma longa distância. Bolsonaro não consegue tirar esses pontos todos que o Datafolha falou que tinha. É. Vai nessa, Betista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.